O jornal agora é sério, a voz da favela dá um gás. Reunião aqui nessa quinta-feira, 17 horas 30 minutos. Olha só, uma fonte, uma fonte aqui de dentro mesmo, que tá participando dessa reunião. Ligou pra mim e falou, Guto, o prefeito tá dando, trocando ideia aqui com a galera. Vem aqui. Vem aqui, mochila. As coisas podem funcionar assim, as coisas podem dar melhor. Inclusive, as coisas podem acontecer quando nós temos o apoio, inclusive da população. Eu tinha um sonho, e quando eu era candidato, eu ficava pensando assim, vamos ver essa, vamos ver essa, vamos ver essas eleições, graças a Deus. E eu quero fazer um governo participativo, quero fazer uma gestão democrática. voltar para a transparência, isso que eu tô falando, eu não era prefeito. Aí eu ganhei nesse, eu acho que continuo com os meus mesmos propósitos, continuo com os meus mesmos objetivos. Só que, às vezes, a gente sente a dificuldade em fazer com que as pessoas realmente participem. Por alguns motivos, a gente encontra alguns entrados, né? E a gente vai ter que quebrar isso aí. Aos poucos, a gente vai quebrar, a gente quebrar essa cultura arcaica, aonde o governo é feito por apenas um pequeno grupo de pessoas, as outras, por motivos políticos, partidários, por crenças religiosas, por cor de pele, por ascensão ou descensão social, acabam não participando. Obrigado, acho que é bem, acho que é bem, acho que é, estou atrasado. Então, quebrar isso daí, esse paradigma, esse estigma que existe, faz parte de nós, como poder público, quebrar isso daqui, fazer com que as pessoas venham e participem, fazer com que elas se aproximem cada vez mais de nós. Agora, para que a gente aproxime as pessoas de nós, é preciso que nós estejamos também preparados, porque quando você aproxima pessoas, você não vai ouvir suas coisas boas, vai ouvir crítica também. Aí, eu chamo a pessoa perto de mim, ela começa a criticar, aí eu fico doidão, aí já começa uma briga com ela, era melhor que eu não chamasse. Era melhor que eu não chamasse. Obrigado, acho que é. Era melhor que eu não chamasse a pessoa, mas de uma vez, eu estou preparado, eu estou perseverando, que eu tenho mais comunidade do trabalho, vou fazer o melhor. Eu tenho foco, né? Isso é importante, tem foco.